Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Saiu na Blocks Games, minha mãe! Oi, galerinha do YouTube! Aqui é a mamãe Blocks Games! E hoje é o meu pai! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é a mamãe Blocks Games! E hoje nós estamos aqui no Color Survival The Killer! Isso aí! E se você ainda não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo no canal. Ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E... Deixe o like! Blocks! Vamos lá? Vamos lá! Vamos lá, gente! Vai escolher quem vai ser o Killer! E vai ser eu! E vai ser... Pode ser... Eu! 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 Mamãe! Mamãe! Eu! 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 A Jambly Wilson! Amarelo! Ai, eu tenho que ir pra amarelo! Meu Deus! Gente, eu mesmo estando na cor certa, eu tento me esconder em um canto, né, gente? Gente, eu tô no amarelo e não tá funcionando, não! Eu tô no amarelo! Tô escondida, não! Gente, eu tô bugada! Meu Deus! Verde! 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 Meu Deus, já pegou uma menina! Ah, é todo mundo da mesma cor, né? Não sei, é? Sim, é todo mundo! Gente, tem uma menina ali precisando de ajuda, coitada! Gente, saia... Me pegou! Mas, gente, eu não morri! Eu não morri! Me salvem! Como que eu vou te salvar? Gente, por que você não veio na minha direção? Eu tô indo na hora da menina! Vem! Vem na minha direção aqui, que eu te salvo! Oi! A menina vai me salvar? A menina vai te salvar! Ela pegou a menina! Ela me pegou! Pegou a menina! Ah, ela te pegou! Me salva logo, garota! Ah, tem como pegar a pessoa! Ela me pegou, não me salvou! Rosa, rosa, gente! Rosa, rosa! Ai, meu Deus, cadê a Sarinha? Não tô nem vendo! Ela me pegou, não! Me salvou a menina! Especta a gente, Sarinha! Tô espectando! Olha, a gente tá rosa! Ih, meu Deus, ela ficou em cima da gente! Ela tá vendo a gente? Eu não sei! Ai, meu Deus! Tô gigante! Nossa, ela tava bem em vocês, hein? Ela tava paradinha! Ah, é? É porque ela viu a gente correndo pra ele! Ai, meu Deus! Sarinha! A menina, ao invés de te salvar, a menina te pegou! Eu acho que é porque ela não conseguiu te salvar, né? Eu não tava entendendo! É, eu também não sei, gente, como salvo! Eu também não sei! Vermelho! Ai, meu Deus! Ai, mas, Sarinha, já pede pra galerinha deixar o like, Sarinha, pra na próxima rodada a gente conseguir vencer, Sarinha! Então, eu vou contar até três de vocês que tem que ter deixado, hein? Um, dois e três! Deixe o like! Gente, tem mais alguém precisando de ajuda? Tô vendo aqui, não! Tem? Tem! Não, não! Sabe aonde? Dinha, ela tá em cima da gente! Aonde? Na minha imaginação! Mamãe, ela tá em cima de você, mamãe! Tá mesmo! Ai! Laranja! Hoje, como ela não pegou! Meu Deus! Nossa, mas essa menina também é muito ruim! Gente, ela quase me pegou! Meu Deus! E agora, gente, qual será a próxima cor? Já vou correr, já! Corre, mamãe! Laranja! Vermelho! Ai! Me pegou! Pegou! Vem aqui, fica aí, mamãe! Volta pro vermelho! Tá bom, tá bom, tá bom! Vai cá! Vem, papai, me salva! Como é que salva? Não sei, descobri aí, pelo amor de Deus! Eu acho que é o é! É o é, é o é! Papai, eu tô morrendo! Ih, meu Deus! Passou de novo, mamãe! Ela vai pegar! Papai! Socorro! Papai, correu e me deixou! Não, eu me pegou! Ai, a gente morri! Ai, eu acredito! Matou a mamãe! Tu me matou! Papai, você não soube não, papai? Eu apertei o é, o é! Mas ia, depois saía! Gente, é difícil pra salvar! Meu Deus do céu! Deixa eu esperar também! É só apertar! Ai, meu Deus! Vamos ver se pelo menos o papai vai conseguir! Será que eu vou conseguir, galera? O papai tá ali, ó, gente! Ali! Tá bem em cima da menina, não sabe? O papai tá no vermelho e escondidinho ainda por cima, né? Tá escondidinho, gente! Ai, meu Deus! Ih, verde, verde! O papai já tava! Ué, eu tô verde, tá? Ah, mas você não tá no verde, não! É, ele não tá no verde! Ele tá próximo do verde, mas no verde ele não tá! Ai, menina! Papai! A menina ficou... Ai, papai, não sei como ela não te pegou, porque você tá na cor errada! Por quê? Porque ele tá camuflado! É, vermelho, vermelho! Pegou a menina! E ela fica de camper! Olha, irmã gêmea dela! É? Ela fica real, mas como eu vou ali? Só fica em cima da menina? Vai lá, papai vermelho! Vai lá! Vamos pegar o vermelho! Vai acabar! Acabou! 3, 2, 1! Ih, o papai é assim! Aê! Eu, 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 eu! Não vai ser você! Será que será? Ih, não fui eu mesmo! Rosa, gente! Rosa, gente! A gente tem rosa! Ai, mas tem que ser um rosa longe dela, né, gente? Gente! Ih, ela tá, eu tô pertinho dela! Eu vou, eu vou... Eu vou tentar ir pra mais longe! Rosa, rosa, rosa! Isso aí! Pronto, gente! Ela tá solta agora! Laranja, laranja! Ué, gente! Ela tá... Ah, tá! Agora é laranja! Ai, eu tô vendo certo! Gente, ela tá aqui em cima de mim! Sai daí, irmão! E quando puder, o tempo corre! Meu Deus! Ih, ela tá cercando! Ela tá cercando! Vai pro outro lado dela! 3, 2, 1... Ai, meu Deus! Que cor é agora? Que cor, gente? Amarelo, amarelo, amarelo! Tô no certo! Tô bem no cantinho aqui, gente! E ela me viu! Ela me viu! Tá de olho em mim! Tô bem no cantinho aqui! Eu acho que se eu sair, eu morro ou não dá pra sair! Tô no amarelo! Vai mudar! Vai mudar a cor, gente! Mudou! Mudou pra... Azul, azul, azul! Azul! Ih! 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 Ela tá do meu lado! Meu Deus! Ela tá cercando, mãe! Eu me distanciei um pouco! Ela tá ali! Vai ter uma menina... Ai, meu Deus, gente! Eu vou correr! Meu Deus! Ela vai tecer, mamãe! Pink! Rosa! Rosa! Ai! Ela vai pegar! Me pegou! Ela vai, mamãe! Ah, não! De novo, não! Ela vai ficar de camper! Sai daí, mãe! Vai pra um rosa! Eu tô indo na direção da Sarinha! Vem, vem! Tô indo! Tô indo! Ai! Eu saí! Sarinha! Comente! Amarelo! Vem, meu! Me pegou! Pegou o papai também! Vem, eu venho! Vem pra minha direção, papai! Rápido, abro! Vai, papai! Na direção da Sarinha, papai! Rápido! Vai, tô indo! Salvei! Vem! Me pegou de novo, ela! Meu Deus! É azul agora! Ai, meu Deus! Me jogou um bloco! Cabeça pra baixo! Papai vai morrer! Ai, não vou mais salvar! Socorro! Quem me ajuda! Eu vou te encher! Vai, Sarinha! Salve a menina! Sarinha! Vou te pegar! Cuidado, Sarinha! Ai, meu Deus! E vem dele, Sarinha! É vermelho! Meu Deus, meu Deus! Meu Deus, gente! Muito difícil isso, gente! É muito difícil! É muito difícil! O pessoal fica muito em cima quando pega! É difícil salvar os outros, entendeu? Se fosse só a gente, pela gente mesmo, tava fácil! Mas tem que salvar as pessoas, aí fica difícil! Não, eu tô aqui no rosa! No rosa! Eu não tô vendo ninguém precisando de ajuda, não! Meu Deus! Essa mina tá se arriscando muito! Vamos vermelho! Eu tô em cima da menina! Não, menina! Ela tá em cima da menina, é! Ih, sai daí, gente! Não! E ela tá correndo pro lado que não tem ninguém, é! Amarelo! Tá todo mundo juntinho! E ela se... Não, tem um ali! Tem um garoto ali! Tem um menino lá do outro lado! O garoto excluído! Eu acho que ela tá correndo... Ela correu pra direção do menino, gente! Coitado! Meu Deus! Ela manda ela só onde ela... Ele tá! Ai, ai, ai! Rosa! Ih, ih! Pegou a menina? Não! Ih, eu saio isso aí! Ei, menina, saiu! Meu Deus! Tudo bem! Ela não pega a menina, não, gente! Ela não viu ela se camuflou, né? Na cor... Que coisa! Você tem isso ali, você não vai te ver! Pronto! Amarelo! Nossa! Uuuuuh! Gente, tá... Conseguida, Sarinha! Vai conseguir, Sarinha! Eu e papai não conseguimos, mas pelo menos a Sarinha consegue, gente! E salvar a mamãe, deu mal! É... Poxa vida, gente! Verde! E acabou! Acabou! Vamos ver, vamos ver! Vamos ver, vamos ver! É, gatinho! A Sarinha ficou no pódio! Eu fiquei... É, terceiro! Segundo! Segundo! Aê, Sarinha! Ali apareceu o caixão, mas no pódio tá segundo! É, segundo! Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Ah, não, gente! Vai ser a Sasha! Corre da Sasha, gente! Ai, meu Deus, gente! Laranja! Ai, não, mas é pra mim! Eu gosto de ficar sozinha! Gosto de ficar sozinha! Ai, todo mundo vem! Vamos lá! Saiu o assassino! Saiu o vermelho! Vou ficar aqui! Vem o vermelho! Ih, gente, já tem gente precisando de ajuda! E ela pegou, menina! Eu me arrisco mesmo! Meu Deus! Cuidado, Sarinha! Gente, não tá aparecendo! É, ué! Ah, então já era! Se não apareceu, já era! Amarelo! A Sarinha vai morrer! Uh! Sarinha vai morrer! Sarinha vai morrer! Vou, mas pelo menos sendo uma heroína! Aqui, vem menina! Amarelo! E agora, gente? Ai, gente! Eu não vi que tava agora a cor! Laranja! Me salvem! Ei, Sarinha, tá agora? Espera mais! Eu tô salvando! Ai, me pegou! Meu Deus, gente! Quanta gente precisando de ajuda! Gente, eu vou morrer, tá bom? Eu vou me salvar a Sarinha! Gente, tá aparecendo um monte de coisa pra eu apertar! Eu não tô sabendo! É muita gente! Ah, morri! Me pegou! Cai de cabeça lá embaixo! Vai, menina! Me salva! Ai, a menina me salvou! Obrigada! Vou morrer! Blue! Agora! Me pegou de novo! Vou morrer! Pegou a menina! Ai! Meu Deus, essa menina é muito boa! Essa Sasha! Pegou a geral! Eu acho que ela pegou todo mundo, gente! Não, ainda tem a Coraline ali! Ah, tem? Aham! Acabou, gente! Ela não conseguiu pegar a outra menina! A Coraline, gente! Foi a única que sobreviveu! Ué! Ela ficou em primeiro, com certeza, né? Olha, só teve ela em primeiro, não teve segundo negativo! Só foi ela que sobreviveu! É, só ela sobreviveu, gente! Vamos lá! Vamos lá, gente! Agora sou eu, hein! 20% agora! Talvez seja eu! Ou seja o papai! Ou nenhum de nós três! É! Não, agora é, gente! Um de nós! Pode ser aqui, 530! Aí! Papai! Ei! Ai, papai! Eu agora vou pegar todo mundo! Ai, meu Deus! Corram, corram! Ai, meu Deus! Eu já tenho medo do papai! Ai, eu tô com medo! Ele vai focar na gente, Sarinha! Papai, deixa eu e a Sarinha por último, hein! Tá bom! Não, mas foca! Vamos ver! Tô vendo a gente aí! Laranja! Aonde tá? Ai, mamãe! Aqui! O garotinho que peguei! Ai, meu Deus! Pegou! Quem vem? Ai, eu quero salvar o garotinho! O garotinho fica parado! Peguei a outra menina! É a Gabriela! É uma menina! Peguei, peguei, peguei! Nossa! Me jogaram longe, gente! Me jogaram aqui na mamãe! Eu! Que isso! Você pode fazer isso? O papai me pegou por causa disso! Vai que me pegou a menina! Que isso! O papai ficou me focando sendo que a menina tá salvando! A menina tá salvando a mamãe! A menina me agarrou! Ela me agarrou e não me salvou, gente! Vê esse menino aqui, tu tá lá! É a Gabriela! É a Gabriela! Sarinha! Papai tá pertinho de você, Sarinha! Eu sei! Ai, meu Deus! Ah, o papai tá pegando um monte de jeito! Olha a Lorena! A Lorena! Toma, toma! Pegou a Sarinha! Toma, todo mundo! Toma, toma do mundo! Ai, eu tô ficando maluco! Sai do Sarinha! Corre, Sarinha! Eu tô tentando salvar, salvar em primeiro! Ai, morri! Ai, meu Deus! Olha, eu tô corrigando! Que isso! Que isso! Morri, gente! É, morreu! Ih, papai, mas tem gente vivo aí ainda! Tô vendo, agora tu sumiu aí na minha frente! Procura, papai, procura! Deixa eu ver onde ele tá! Mas eu não vou te falar não, hein! Ih! Ih! Vai, vai, menininha! Vai pra tu! Aê! Aê, menininha! Tem uma menina e um menino, eu acho, né? É! Vamos lá, vai mudar a cor, gente! Vai mudar! A hora que muda a cor que é perigoso, hein! Mudou! Laranja! Ih! Papai pegou o menino! Ai, meu Deus! Tadinho! Vai, vai pra menina, vai pra menina! Pra menina te ajudar! Ele foi pra menina! A menina salvou ele! Ai, meu Deus! Aê! 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 Vem, rosa! Aê! Aê! Papai, tá difícil esses dois tão te dando trabalho, hein, papai? Vamos lá, vamos lá, vamos ver, vamos ver! Espero que continue dando! Vamos ver, vai mudar a cor, vai mudar a cor! Mudou! Amarelo! Aê! Não conseguiu, papai! Ai, meu Deus do céu, gente! Será que o papai vai conseguir? Será que sim ou será que não? Acho que não! Mudou, mudou a cor! Laranja! Ih, papai! Ih, papai! Ih! Ué, laranja? Foi vermelho? Laranja! Ele foi lá pra aquele bloco ali, laranja! Hum! Hum! Vai mudar a cor de novo! Vai acabar aí! Mudou, mudou, papai! Vai lá, papai! Vai lá, papai! Ai, não peguei! Cadê a menina do meu avião? Fica aí, papai! Fica aí! Fica aí nele aí! Pertinho, papai! Não, não fica não! Papai, agora eu tô fazendo papai! É, você, você... Mudei, mudei o lado! Vai, papai! Vai! Corre, 3-0, papai! Corre! Ah! Ah! Pegou ele! Só não pegou a menina, ou seja, não vai ganhar! Solta a menina! Papai é muito ruim! Papai é muito ruim! Vai voer! Ele tá tentando ir pra menina, só que a menina tá longe dele! Morreu! Acabou de mudar! 3, 2, 1! Ah, sobrou a menina, papai! Ah! Ah! Só sobrou a menina! Vamos lá, gente! Vamos lá! Quem sabe agora? Ei, gente, eu só tô com 18% de chance de ser! Eu tô com 18,75! Eu também, Sarinha! Eu tô com 18,75! Ué, então você nunca tá com 18! E a Sarinha! Ai, meu Deus! Ai, corre que o bicho vai pegar! Ai, meu Deus, é verde! Ih! Meu Deus! Tô morrendo de medo da Sarinha, gente! 3! Ai, vai mudar a cor, vai mudar a cor! Mudou, papai! É o quê? Orange! Orange! Ai, ufa! Ih, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Tô morrendo de medo! Já peguei em 3! Precisando de ajuda! Ai, meu Deus do céu, Sarinha! Ai, meu Deus do céu, Sarinha! Ai, meu Deus do céu, gente! Qual é a cor agora? Verde! Verde! Meu Deus! Tá matando todo mundo! Meu Deus! Te pegou, mamãe, não? Não! Não me pegou, não! Eu não tô salvando ninguém! Ai, me pegou! Poxa, eu ia salvar o menino! Meu Deus! Vai a cor agora! Blue! Azul! Tem uma azul aqui, a manjuta aqui, quem for azul? Ai, meu Deus do céu, gente! Me salvaram! Azul, azul, azul! Vai mudar a cor, vai mudar, vai mudar! Agora o quê? Amarelo! Ai, meu Deus! Esse mapa é o mais difícil, né? É! São mais difíceis, gente! Ai, meu Deus! Daqui a pouco vai mudar a cor! Rosa! Ai! Rosa! 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 Ai, meu Deus! Quase que a Sarinha me pegou! Meu Deus! Ai, mamãe! Ai, meu Deus! Eu tô com medo da Sarinha! É o verde agora, mamãe! Verde! Verde! Pode, vamos cuidar da Sarinha! Ela me viu? Acho que não! Mamãe, nem tô falando... Ela viu a menina! Ai, pode, menina! Ai, gente! Essa menina só fica lá em cima! Ai, meu Deus! Vermelho! Ai, me pegou! Ai, te pegou, mamãe! Pegou! Papai, você tá vivo ainda? Peguei a menina! Ai, mamãe! Já era! Já era, papai! Papai! Corre! Corre! Pô, mamãe, te salvou! Não! Você não me salvou! Te salvou! Não! Eu tava indo a help, help, help! Não, eu tinha te deixado em pé! Ela, tipo, morri! Ah, morremos! Toda hora morreu, que foi salvar a mamãe! Ai, meu Deus! Ainda tem gente viva? Tem gente viva! Deixa eu ver! É, com uma bacon! É, com uma bacon! Só ela! Só ela, só ela, Sarinha! Ih, vermelho! Vamos ver, gente, se a Sarinha vai conseguir pegar todo mundo! Vermelho! Agora vai acabar! Três, dois, um! Vai mudar a cor! Mudou! Mudou! Ih, Sarinha! Ih, ela tá correndo, Sarinha! Peguei! Pegou! Ah, pegou! Pegou todo mundo, gente! Pegou todo mundo, Sarinha! Vamos ver! Mas eu acho que tem que esperar o tempo pra ver se ela vai morrer! Fica junto dela, Sarinha, pra ver! Ih, gente! Ih, gente! Tá acabando o tempo! Não tem mais ninguém pra ajudar ela! Morreu! Morreu! E a Sarinha venceu! A Sarinha conseguiu! A Sarinha conseguiu! Mas sim, então é isso, pessoal! Espero que tenham gostado do vídeo, Bloxy! Tchau! Tchau, pessoal! E não se esqueçam de se inscrever no canal! Tchau, pessoal! Até amanhã! Tchau! Uhul! 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 Sarinha Blocks Games! É pura emoção! Sarinha Blocks Games! É o canal da diversão! Sarinha Blocks Games!